Um passo por aqui, quase sempre recidificado. Encarizada entre vales e guios no sudoeste do Paraná, Fato Granco está próxima da divisa da Santa Catarina, e cerca de 100 km da Argentina, com uma posição estratégica no Nébico Sul. Fato Granco, com mais de 80 mil habitantes, é um município de natureza empreendedora, construído por mãos corajosas, corações amistosos e mentes inovadoras. As pessoas vão viver aqui, e sempre tem orgulho de fazer parte deste município pujante, como estrutura em fechado. Morar em Fato Granco é muito bom. Nós temos atividades, nós temos curso, aqui nós estamos valorizados. Viver aqui é poder contar com estrutura limpa, em educação, saúde, cultura, ciência e tecnologia, esporte, desenvolvimento, agricultura, meio ambiente, e uma série de programas que garantem cidadania. A saúde é um setor estratégico, que faz da cidade uma referência para o Paraná. Fato Branco tem gestão plena do sistema único, para atender o sudoeste do Paraná e oeste catarinense. Possui hospital credenciado pelo Ministério da Saúde, para fazer transplantes cardíacos, sendo que o único município, além de Londrina e da capital, Curitiba, a ofertar procedimento de alta complexidade na medicina. 90% da população é atendida por equipes de estratégia e saúde da família, contemplando as ações preventivas desenvolvidas pelo município. A educação municipal também é destaque no cenário estadual. Desde os primeiros anos, ainda tem a educação infantil, a inovação, e os atos de empreendedores, como o clipe do conhecimento, viveram a batidão do primeiro lugar no que devem no Paraná, em que a cidade de Médio Porte. Tablets nas turmas de quarto e quinto anos, aulas de robótica, pedagogia e tecnologia, lado a lado, fazem do ensino público no Pato Branco uma referência, visando sempre aproximar a comunidade no conhecimento. Na educação superior, são mais de 90 cursos de graduação, além dos cursos em nível de especialização, ministrado e locurado. A prestação de serviços e o comércio local são fortes pilares da economia, sem falar na expressiva participação agropecuária. Destaque também para o segmento da indústria, principalmente nos anos metal mecânico, tecnológico e moveleiro. A maior impactão não é difícil. Eu estou com a sensação do transporte, eu tenho que ver justamente nos centros. São Paulo, principalmente, foi contato. A qualidade de vida, as filhões de limpeza, a grande cidade, a organização, o filho da sociedade. são bem investidores, são bem investidores, são bem investidores, são bem investidores, e, por exemplo, o senhor deu a execução, a grande cidade, e com as condições. Pato Branco avança em todos os níveis. E no setor de ciência e tecnologia, Com o incentivo fiscal conquistado pela lei ZUC de incentivo tecnológico 15634-2007 e com a criação em 2013 da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Pato Branco passou a viver um novo momento de sua história. Hoje são aproximadamente 100 indústrias de softwares que consolidam Pato Branco como referência nacional na área de tecnologia da informação, eletroeletrônica, aparelhos e componentes eletrônicos. Em 2016, com a inauguração do Parque Tecnológico, novos projetos passaram a ser comentados, alinhados ao território do valor e empreendedor do município. Eu vim para Pato Branco há três anos na esperança de nos cederam oportunidades em uma empresa e melhor educação. Eu vim fazer engenharia de educação e trabalhar. E desde que eu me encarquei, essa cidade me surpreendendo em como a nossa desenvolve tecnologicamente e em fazer música. E é por isso que eu decidi me morar em Pato Branco. A Invento, Feira de Ciência e Tecnologia de Pato Branco, é a maior feira do setor do Panamá. Em sua terceira edição, inova mais uma vez recebendo a Campus Parque, maior evento de ciência, tecnologia e cultura geek mundial e que pela primeira vez no mundo, acontece em uma cidade do interior. Com atitudes focadas no futuro e no desenvolvimento sustentável, Pato Branco teve conquistas e a projetada no cenário nacional e internacional. É hoje a 25ª melhor cidade do Brasil, reconhecida como Cidade Digital, uma das cidades mais inteligentes e a 11ª melhor cidade pequena para envelhecer no país. Recebeu destaque na revista The Economist, líder em análise internacional de negócios e assuntos mundiais por ser um dos seletos municípios do país que avançam em tempos de crise. A Quinta Tecnologia, o Desenvolvimento e a Qualidade de Vida seguem os ânimos. Praços acolhedores e recalizados, novos e noventos parques e espaços para a prática do prazer e do esporte proporcionam convivência e direcção na vida dos quadrilhantes. O quarto ambiental guardiado é a local de referência, onde em uma área com mais de 60 secretários são desenvolvidos projetos voltados à educação ambiental, ciência, pesquisa, lazer e a prática de atividades femininas. Na cultura, Pato Branco dá um show, estimulando variadas vertentes que acontecem em atividades descentralizadas e dinâmicas. Em Pato Branco, se vê a cultura em todos os campos, no palco, nos parques, nos bairros e nas escolas. A apresentação dos valores e respeito à história do município estão presentes no dia a dia da cidade e na vida das pessoas. O programa Asfalto de Campo Branco está aqui internacional na entrevista dele. Esse é a vida do Sul. Dizem tudo os projetos voltados à valorização e ao respeito aos nossos alunos. Com esse asfalto que veio, está no ano melhor também, de vestir na propriedade, uma melhorada, de propriedade. Eu só saí de Nadeu do Asfalto ainda para servir esse detalhe e todo mundo melhorou a propriedade. Na cidade, os mais de 100 quilômetros de asfalto realizados desde 2013, o moderno sistema semafórico, a sinalização nas vias e as câmeras de segurança do programa Oviar Segunda, garantem segurança, mobilidade e organização na relação entre pedestres e veículos. Com a revitalização e certificação do aeroporto Juvenal Cardoso, resultado da união entre governo federal, Estado, município e lideranças empresariais, Patu Branco se aproxima do mundo e abre suas asas para voar longe. Voos regulares vão oportunizar novos negócios, resultando em mais desenvolvimento e avanços em diversos setores. E se você ainda quer mais um belo motivo para conhecer a nossa querida Patu Branco, venha viver a magia e o encanto do nosso Natal, o maior do Paraná. E aí E aí FATURA, aqui o futuro acontece em todos os dias. Bacana, né? Ok. Vamos começar, então, um pouquinho antes, uns minutinhos antes. Deixa a sala fazer o teste aqui. Ok. Bom, boa tarde oficialmente, muito bem com vocês. Meu nome é Marcos, como vocês já sabem, e eu vou falar sobre o modelo de Pato Branco. Por que eu estou falando sobre o Pato Branco e que não valo que contexto eu tenho sobre o Pato Branco? Então, algumas coincidências e alguns privilégios me trouxeram até aqui. Então, colocaram essa forma. Minha família veio para cá em 52, então, nasci em Pato Branco. 52 foi o ano da fundação do município, então eles participaram bem lá no município. E, além da internação do Pato Branco, eu participei de alguns eventos importantes relacionados ao tema do desenvolvimento tecnológico. Nós já vamos passar a parte do contexto, nós vamos fazer uma breve explicação sobre cidades inteligentes. Depois eu vou falar, fazer o contexto histórico do Pato Branco. Porque esse vídeo que nós assistimos, ele é muito bacana, ele é muito legal, mas ele tem um caminhar de muitos anos. É um vídeo desta gestão, na qual eu sou profissional também, mas vocês vão ver que é um caminhar de 40, 60 anos de trabalho. E eu vou explicar em detalhes dessa parte, tá? Muito bem. Vamos já, então, entrando no contexto, depois eu faço algumas considerações. Muito bem. Esses são cidades inteligentes. Nós temos um problema hoje, que é com o aumento da população e com a migração das áreas rurais para as áreas urbanas. 70% da população, até 2050, ou mais, estará morando em áreas urbanas como cidades. E as cidades, elas precisam ser reinventadas. O modelo das cidades, o modelo das grandes cidades, está passando por uma reinvenção. Porque, vocês sabem, basta assistir o jornal, assistir as notícias aí, que vocês sabem que o modelo está falido, o modelo de desenvolvimento das grandes cidades. Muito bem. Então, é fundamental que as cidades tenham planejamento, desenvolvimento, execução, de forma inovadora, de forma inteligente. Questão de cidades inteligentes ou smart cities. São sistemas humanos. Interagindo e visando, todas as fontes da energia, todos os materiais, serviços e financiamento. Para que? Para melhorar a qualidade de vida. E ter desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico, importante, mas com melhoria da qualidade humana. Esse é o conceito dos matinhos. Esse é o conceito das cidades inteligentes. Alguns aspectos críticos das cidades inteligentes. Governança. E nós temos um problema sério de governança em todo o Brasil. Então, não precisa ter detalhes sobre isso. Políticas inovadoras. Até nós temos políticas inovadoras no Brasil. Mas, que acabam, às vezes, sendo improdutivas, por conta dos outros fatores econômicos, ou de governança, etc. Tecnologia da informação e da comunicação, fundamental para tudo, não só para as cidades inteligentes. Sustentabilidade ecológica, também extremamente importante. Sustentabilidade social e econômica. Os países com o maior desenvolvimento humano são aqueles que têm a sustentabilidade social e econômica resolvidas. Nós estamos falando, então, dos países normais. Nós estamos falando da Dinamarca, nós estamos falando da Noruega, nós estamos falando da Suécia. Outro aspecto crítico, a adesão popular. Uma cidade inteligente, ela não se torna inteligente se as pessoas que moram lá não se engajarem, não se desenvolverem e não se tornarem inteligentes também na mesma andar aí de todo o projeto. A adesão do setor produtivo, da mesma forma, a produção, as indústrias, o comércio. O comércio, ela precisa estar engajada e precisa estar produzindo de forma inteligente. Produzindo serviços, produzindo conhecimento, produzindo alimentos, enfim, toda a cadeia. E por fim, a grande dificuldade de tudo isso é a retroalimentação. Ou seja, você fazer tudo isso andar e ainda ser retroalimentado, ser continuamente alimentado para que não em uma gestão faça uma coisa e na outra gestão faça a outra e acabem perdendo o tema do desenvolvimento. Muito bem. Agora eu vou fazer um aspecto histórico-cultural que é fundamental para nós entendermos o modelo do pato branco. Essa pato branco, de 1956, como diz aí, como está no slide. Veja só. Tem aí o nome das casinhas, onde é cada coisa. Por quê? Por que importa isso? Uma cidade que começou como qualquer outra aqui do sul-oeste, como qualquer outro do Paraná. Mas ela tem uma situação histórica fundamental. Que é essa aqui. Revolta dos parceiros, que coincidentemente fez essa semana, dia 9, dia 10 de outubro, fez 60 anos. Então, o que é a condição dessa revolta dos parceiros? Uma série de colonos compraram terras aqui no sul-oeste e eles compraram terras, disseram que compraram terras, foram enganados, não sei. Mas o fato é que eles eram pequenos agricultores que começaram a ser pressionados pelas colonizadoras com uma certa vistas grossas do governo estadual e federal, até que chegou o momento que a população se reuniu, a população do pato branco se reuniu e fez um levante, que se chama o levante dos parceiros, fez um levante, tomou a cidade, vocês sabiam disso? Tomaram a cidade, se espalhou, começou em pato branco, foi para Francisco Bantrão, movimento, pequena cidade aqui em Verê e tal, teve todo um histórico aí de sangrento, mas fez um levante, tomou a cidade e disse assim, aqui ou se faz certo, ou se faz justiça, ou nós vamos fazer do nosso jeito. Nem que precise declarar que a república é no pato branco, mas nós vamos fazer funcionar no dólar. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles invadiram as colonizadoras e rasgaram todas as cobranças, os títulos e tal. Aí o governo do estado, até então, estava, como disse, fazendo listas grossas, teve que então apoiar a população, enviou o exército para ajudar, enfim, e deu o título de posse então a todos os colonos. Lá na frente, no finalzinho, vocês vão entender a importância disso. É muito grande o que nós vamos fazer. Ok, muito bem, então nós tivemos um desafio aí da remota dos conselhos. Bem mais pra frente, em 1970, essa população do sul-oeste, em pleno de 500 e poucas mil pessoas, em 1980, digo, 400 e poucas mil pessoas em 1970, em 1980, um pouquinho mais de 500, nós perdemos, em 1990, opa, não é? Então, perdemos pessoas. Nós perdemos, em questão de 11 anos, de 10 ou 11 anos, nós perdemos quase 50 mil pessoas no sul-oeste. E isso foi motivado pela falta de oportunidades. Então, nessa época, essa época de 1980, 1991, era praticamente, toda semana, você encontrava caminhões carregando tudo, a indústria inteira, mudança de casa, residência, e indo embora. Eu presenciei isso, eu vi isso. Então, se nós perdemos 50 mil em 11 anos, soma aí mais todas as crianças que nasceram. Então, você vai ver que dá bem mais. Porque, além de não ter o crescimento de todos os que nasceram, ainda diminuiu os 50 mil. Então, nós podemos falar aí de 80 a 100 mil pessoas que se mudaram, foram embora por falta de oportunidade. Nessa época, se levantou um movimento chamado Grito pelos Estudantes. Os prefeitos, as lideranças, falaram assim, não, vai acabar tudo aqui, vamos fechar tudo. Vai virar uma cidade, uma região fantástica. Está tomando embora. Então, não, para aí, então, vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Bom, um dos motivos era que as crianças, os jovens, na verdade, iam para os adolescentes estudar, estudar, curso superior e não voltar. Por quê? O cara vai progresso sempre, tem todas as comodidades, tem todo o conforto, tem o conhecimento, tem as oportunidades, o que eu vou voltar a fazer a aula? Ele filha e não? Basta na igreja. Então, vamos trabalhar isso aí? Vamos trabalhar, vamos criar uma faculdade em 4 anos, para que os jovens não vão mais para o porto, não vão mais para o porto, o porto alegre estudar, que eles fiquem aqui, porque se eles não forem para o porto alegre, é mais fácil, nós não vamos perder esses caras, não vamos escapar pelos dedos. Então, foi fundada uma faculdade de ciências, administração de ciências contadas, chamada Faça e Combo, que virou a Funesto, que para vocês já ter ouvido falar, e que depois virou-se FET, em 93, e depois que TFPR vem, você vir, 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 12 anos, 2005, obrigado. Isso é fundamental também para o nosso conhecimento e nosso desenvolvimento desse caro inteligente. Depois eu vou mostrar também a relação com todas essas coisas. Faculdade de Materneia em 1999, FADEP em 2000, Universidade América em Brasil e VIN, uma série. Essa foto aqui, fone do ano dos 1980, olha aqui o botinho. Todo mundo na roda, olha. Ok. Desenvolvimento da vocação. Uma coisa importante aqui. E eu participei de dois momentos, além de ver aquelas mudanças que eu só tomando embora, eu participei um pouquinho desse momento aqui na Funesca. Minha formação é na Funesca. E eles fizeram uma coisa fantástica da época da Funesca. A Funesca é uma faculdade municipal paga. Eles trouxeram, em 1987, eles trouxeram um curso de processamento de dados. Isso era tão inovador que até informados que era inovador. E eles fizeram cursos das habilidades no mesmo tempo que a Universidade de Maringá e outros, assim, nos grandes centros, numa faculdade particular. E nós tínhamos cinco computadores em toda a faculdade. tinha seis porque um era na secretaria e cinco era na CPD onde nós estudávamos. E participei disso, tá? E a minha formação é desses temas. muito bem. Em 1997, eu era professor, era concursado da do CIFET. E nós fomos chamados, eu e mais três professores, fomos chamados para fazer um projeto de uma incubadora. Era um edital do governo federal. E a promessa era o seguinte, nós nós queremos exportar software para o mundo. Mas como nós vamos exportar software para o mundo se nós não temos empresas de software? Então, vamos ficar em empresas de software quando nós exportamos o software do mundo. E esse foi o programa SoftEx, software de exportação, do ano de 96 e eles abriam o edital. O edital era assim, como que vocês vão formar empresas de informática se vocês não têm uma disciplina de empreendedorismo e informática na faculdade? Então, o primeiro edital era criar uma disciplina de empreendedorismo e informática. E esse que eu vou falar foi eu excluído para Minas Gerais fazer um curso de empreendedorismo para depois repassar na sala de aula. Então, eu fui professor de empreendedorismo durante uns três, quatro anos. Alguns alunos mais antigos aí me conhecem por causa disso. A promessa foi criamos a disciplina de empreendedorismo e informática e vocês têm 50% de chances de ganhar o edital da incubadora Gênesis. E a incubadora Gênesis vai nos assinar. Nós vamos dar todo, ou nós vamos dar salas, nós vamos dar computadores, nós vamos dar mentores e nós vamos dar uma bolsa para cada aluno que ganhar o edital e se dispor a construir uma organização. É um negócio comum. Então, você é aluno do terceiro, quarto ano, você participava do edital, se o projeto fosse escolhido, você ganhava uma empresa, uma salinha com dois computadores, você ganhava toda a assistência para criar um sólido e ainda você ganhava salário. Era um super salário. Eu acho que era um bolso de uns mil reais. E é bom, é ótimo, você está acompanhando para você mesmo, está ganhando. Essa incubadora Gênesis existe até hoje, a gente se chama hoje Proen. Está no nosso, lá na UTF-R e tem muitos grupos e um dos maiores frutos dessa incubadora Gênesis e um dos primeiros é a empresa Spont. Tem alguém na empresa Spont? Não. A empresa Spont tem cerca de cinco funcionários, ela nasceu nessa incubadora e os donos da empresa foram meus alunos. A participação da deputada de um PCC de plano de curso e o final de curso diz assim professor, nós temos aqui um sistema, nosso PCC é para a escola de idiomas. Será que nós participamos? Eu acho que dá um bom trabalho, não. Uma boa empresa. Essa é a história que a gente vai falar. Estão muito bem. ok, continuando. 98, aqui tem uma coisa que tem que ser, peraí, estou atropelando. Quando nós ganhamos o edital da incubadora Gênesis, tinha uma característica que diz o seguinte, vocês precisam pegar o aval e instituições da cidade de vocês, instituições que possam apoiar a criação do aval. Era uma carta dizendo que nós apoiamos e vamos colocar dinheiro que eu preciso para manter esse produtor. E aí nós saímos desesperados atrás de aval das instituições. E aí o Cefete na época bateu na porta do prefeito e disse assim, nós temos um projeto de incubadora e nós precisamos do aval da prefeitura e de todas as instituições. O prefeito assim em guerra brindou o olho dele e disse assim, esse é o projeto que nós temos que decidir do aval. E aí nós conseguimos o aval de 12 entidades que são as entidades que estão conosco até hoje realizando essa coisa inclusive. e ali foi uma virada importante em faculdade. Com a criação de incubadora o Alcine Guerra nos chamou, chamou aquele grupo dos quatro profissionais que fez o edital e disse assim, eu quero que vocês façam a criação desse projeto de incubadora e eu quero que vocês façam algo maior. eu estive já na França eu já estive em tal lugar eu já estive em tal lugar e eu vi que eles têm cidades tecnológicas cidades nadadoras e eu quero que vocês pesquisem que façam um projeto nosso. E aí então esse grupo foi conhecido mais duas pessoas e foi criado então um projeto chamado Parque Tecnológico Parque Franca de 1905. Como resultado desse projeto e logo em seguida eles levaram esse projeto de parte Tecnológica para o governo do Estado e falaram assim, a região sul-oeste sempre é uma região sofrida. Ela não tem estradas, ela é fora de todo o contexto é um pedaço dela. E na época eram as regiões mais pobres de Pará. Isso que vocês entendem isso. Nós precisamos de um incentivo lá. O governo criou então e deu um incentivo às empresas eletroeletrônicas para que viesse a se instalar nesse programa empresarial CETIS que é aquele que tem a luz do Parque Tecnológico nas Parque Franca Amarelas foi fundado em 1998 e desde o governo do Parque Tecnológico então surgiu a mesma equipe trabalhou e montou o projeto do Parque Grande de Catópolis. E aí vai mais ou menos o seguinte. o Parque Franca não tem posições muito pequenas para montar um parque tecnológico da forma tradicional. Da forma tradicional um parque tecnológico ele vai dar 100 milhões de dólares. Então é isso. Não existe isso. A cidade do Parque Franca não tem. nem agora ou muito menos na época. Mas nós descobrimos o conceito que é o Tecnópolis. O Tecnópolis é cidade onde toda cidade ela é toda cidade ela é tecnológica. E tudo que se refere a ela ele tem o conhecimento da tecnologia de inovação e tudo que a gente é pela base. Esse do Tecnópolis não é mais usado. O termo usado também é as mais cidades da área. Então esse projeto é do ano 2000. Comentem nove para 2000 esse projeto foi criado uma organização que existe até hoje chamada Cabinamento da Minópolis. E aí? Uma série de outras teorias. Uma coisa importante que se diga. Cada um dos prefeitos cada um dos gestores foram acrescendo cada um dos prefeitos foram acrescendo projetos. Então nós tivemos os laboratórios do Lato Técnico aqui. Nós tivemos a organização do Núcleo de Tecnologia de Informação em 2002 que eu tive o congresso de participar na época. Em 2003 nós tínhamos outro programa. Nós tínhamos três faculdades em Papo Branco. Temos ainda, mas tem mais, né? Menores três cursos de Tecnologia de Informação cada um deles faziam uma semana acadêmica pequenininha, sem dinheiro, miradinho. Aí nós temos um propósito. Vem, vamos sentar com os três coordenadores, vamos tentar fazer uma semana acadêmica unificada. E aí a gente reúne nós os outros unificados nos cursos que a gente consegue fazer uma coisa simples assim. Então começou a surgir porque na época era outro nome mas que hoje é o Taksu e que hoje é a Inglaterra. Aí vem o perfil desse passo que nós vamos lá em 2003. Lógico depois agregou o pessoal de administração se tornou Texu Enasul, Texu Enage, enfim, vários nomes discípulos mas é sempre a mesma ideia. Outro ponto importante, vocês viram no vídeo então eu vou bater muito isso vou passar rápido, uma lei no sentido tecnológico que é o que eles chamam de lei sub que foi o atual prefeito então deputado e criou uma lei no sentido. Você pode montar uma empresa de elétrons eletrônicos aqui. Se você importar produtos eletrônicos componentes eletrônicos montá-los aqui em 4 gramas agregar o software nele e vender você tem uma redução gigantesca nos impostos na importação e no ICMS. Alguém me disse que é quase uma zona franca para nós. Então muitas empresas começaram a atacar o pessoal disso. a Mips a Soft Solutions enfim várias outras. O comandou na principal 2019 2010 que é aquela que é do parque a base do parque tecnológico foi iniciada o projeto em 2010 que é no 2016 e por fim em 2013 a secretaria principal de ciência tecnológica e doação da qual eu fui chamado para trabalhar também. Muito bem. Falando em projetos estruturantes a gente viu assistiu o vídeo eu vou passar rápido aqui porque não consigo explicar tanto mais o nosso primeiro projeto da secretaria é a primeira do Paraná a secretaria de ciência e de inovação é aqui primeiro município do Paraná a ter uma secretaria só para isso e não sei se quem vai precisar o primeiro projeto de rede de fibra ótica tem todos os órgãos públicos municipais para que nós pagamos todo o projeto só de condomínio e telefone nós integramos todos os órgãos colocamos VoIP telefone por fila só como a diminuição da conta nós pagamos o projeto que ganha em 2700 dólares economia na telefonia prontuário eletrônico agendamento de consultas melhor no atendimento em vários serviços públicos fornecimento da internet em alguns pontos estamos ampliando assim que acabar agora a feira nós vamos abrir mais três outros pontos aérea um pouco rotofiário largo da dinergada e viva metabundo são quatro pontos e eles vão ser em chamada tudo ou seja vocês vão patrocinados e não terá luz como esse olhar seguro instalação de câmeras nós temos 32 câmeras nós ganhamos um projeto veja como uma coisa a gente chamou depois eu vou falar sobre isso como é que está na conta nós ganhamos nós ganhamos um projeto do governo de Israel de segurança pública do nada ligado para vocês assim viu vocês foram escolhidos em no Paraná para ganhar um projeto de segurança pública porque vocês têm já uma rede toda estruturada então vocês têm condições de ganhar um projeto e aí eles vieram nós fizemos um trabalho com os israelenses e eles apresentaram então a proposta de projeto para 800 campos em toda a cidade foi todo projeto de cidade inteligente até o nível mais detalhado tá não quero delongar aqui algumas coisas não fundamentais mas não em tecnologia da informação coisas simples coleta de lixo é marco de barranboa isso vai ter bem a importância de o sul lá eu vou explicar lá no fundo a inauguração do parque tecnológico nós vamos ter um ônibus a partir de amanhã que vai percorrer esses locais aqui se você quiser pode se esconder não tem custo esse aí é o local onde é a cirurgia nós trabalhamos na minha prédio maior ali os outros são espaço empresarial todos os espaços empresariais são pagos são pagos eles pagam uma taxa mensal é pequena taxa mas é visando a sustentabilidade uma parte ambiental outro projeto importante dentro da área da cidade inteligente então qualidade de vida além de todo o que nós vemos lá tem as praças parques etc aeroporto municipal fundamental para o nosso conhecimento fundamental a partir do momento que abriu e tivermos os diários teremos um saldo para o desenvolvimento do poder esse é um projeto na linha estou fazendo um doutorado na linha de cidades inteligentes e esse é um projeto uma plataforma de cidades inteligentes onde todas as informações de diversos entes como sensores sistemas cidadãos entidades enfim tudo isso é jogado com uma base e então existe um BI em colocar dessa forma o mundo sabe que é um BI é um software que resume gráficos e indicadores para a gestão onde são os problemas quando deve ser explorado tá ok outros projetos na linha da popularização uma coisa interessante do ZURP da gestão do ZURP foi assim que ele assumiu assim que ele assumiu a gestão em 2013 ele fez uma pesquisa dessa gestão e uma das perguntas era mais ou menos assim você sabia que o Tato Branco é um cidadão lógico sim não por quê e a gente responde assim claro sim mas não deve ser muito bom porque a internet global não funciona o cara tem razão ou não tem razão tem razão então para aí nós vamos trabalhar na ciência tecnologia e inovação vamos levar não adianta uma dúzia de pessoas terem muito conhecimento e oportunidade de vir e a maioria não quer clipe conhecimento segundo projeto da secretaria vamos trabalhar e descobrir quatro pessoas escolas todos os alunos de quarto ou quinto anos recebem dados programas educacionais com software para que ele desenvolva e ele se prepare prepare a inteligência na utilização da informação isso tem dado um resultado fantástico robótica robótica nas escolas da mesma forma que as crianças e os jovens possam desenvolver a capacidade e a inteligência computacional a inteligência desses sistemas a inteligência da tecnologia para dar a inteligência para que ele estávamos no evento uma série de cursos abertos a comunidade tem os idosos tem enfim para todos os clubes a nossa feira em vento desde 2013 que vocês conhecem nós já estamos aí trabalhando qual o objetivo e nada adianta nós termos a ciência termos a tecnologia se nós não envolvamos as pessoas nós temos que tocar as pessoas nós temos que envolver as pessoas e para envolver as pessoas além de tudo que nós falamos nessa dia de 2017 a grande novidade desse ano é as competições então nós temos diversas competições dentre elas a corrida valuta que são 18 escolas competindo com o melhor carro que é um carrinho de arrumamento só que é um carrinho desenvolvido com tecnologia dos alunos que no entanto a FPR qual o objetivo disso? vai lá ver a motivação e a empolgação deles na minha escola e aí você vai lá e vai lá é diferente é diferente cara é entre o professor chegar e explicar dar uma aula de mecânico e o professor começa cara vamos montar um carrinho vamos fazer uma versão é completamente ter uma motivação na verdade resultados de tudo isso que foi construído desde lá em 1957 esse é um modelo de maturidade tecnológica é um modelo desenvolvido por pesquisadores brasileiros é como se fosse o CNN ou MPS SPR o Patodank está aqui ele está com tecnologia integrada tem todo um escrito sobre isso mas nós estamos ainda precisa ser otimizado nós estamos com um modelo de maturidade já integrado nós andamos bastante nisso aqui são as coisas que já foram faladas no vídeo melhor saúde do país melhor cidade melhor cidade para crescer é uma coisa importantíssima que resolve tudo essa idade com mais gera empenhos no Paraná em números absolutos e também gera muito mais empenhos que Curitiba que Londrina em números reais não é proporcional em números reais e é isso que importa as pessoas têm oportunidade e eu vou falar sobre isso já já Pato Grão é uma das cidades mais inteligentes do Brasil e o jeito que está ali diferente do que tem uma dificuldade a cidade não é inteligente são as pessoas que estão ali são a cultura que está ali que precisa ser inteligente então agora eu entro na fase final que são como chegamos até aqui porque chegamos até aqui com os dias esse aqui é o ciclo da pobreza o ciclo da pobreza parece que você conhece algumas coisas aí do nosso país larga pobreza paz sem analfabetos falta de livros pouco espaço ou recurso para estudar enfim escola concorrências com crianças mais privilegiadas que estudam teoricamente nas escolas públicas e nas escolas particulares alto índice de crianças para criar alto índice de crianças esforçadas emprego falta de habilidade educacional a criança mal educada é o jovem desempregado e a família futura então desemprego leva a pobreza pobreza é uma frustração criminalidade gravidez proposta e isso aqui é um ciclo contínuo no nosso país esse aqui é um ciclo devastador contínuo no nosso país e nós precisamos trabalhar as causas vamos lá existe a 3DLs e existe a 4Ls como as 4 dimensões onde o governo a comunidade das empresas de academia fazem uma articulação e trabalham para deixar os desafios isso é o que nós estamos fazendo em Papua se existe uma coisa que nós podemos dizer que o papel funciona é essa para nós realizarmos essa feira nós tivemos a participação eu não sei o nome mas assim é mais de 30 entidades dos 4 dos 4 setores articulados trabalhando um forte meio para vocês e tudo é feita vou voltar agora no contexto que você vai entender como é importante os pequenos passos que você vai dando revolta nos parceiros nós mantivemos o minifúgio o minifúgio traz emendorismo são pequenos pequenos agricultores trabalhando para a família autoestima conquista da terra a organização da sociedade que fala são direitos existe uma proposta eu vou falar para isso meio absurdo eu vou falar para mim existe uma proposta no estúdio de Hollywood olha o que eu falei com Antônio para fazer um filme sobre a revolta sobre a revolta e eles estão levantando fundos para fazer um filme sobre isso porque não existe um lugar onde uma cidade onde a população tomou conta nas cidades não para eu vou falar essa bagunça ou vocês fazem justiça ou nós vamos nós vamos do nosso jeito que é o que sinceramente o modelo foi feito já em outros eles governamentais mas o que trouxe isso para o programa a consciência da organização da sociedade traz um resultado e assim ela é capaz de ultrapassar fronteiras você reúne uma equipe e vamos fazer você passa por isso outra coisa característica dos clésicos patogrânico é maior que o beltrano e o beltrano é maior que o beltrano já viram esses vários lugares essa concorrência é fantástica é a melhor coisa que pode acontecer porque beltrano consegue uma coisa patogrânico não mas para aí beltrano tem shopping como o patogrânico tem shopping beltrano tem cinema nós precisamos ter dois cinemas aqui não é assim minha esposa é beltrano então faça uma ideia para ver o caso já conheci ela aqui é no lugar brincadeiras à parte a concorrência faz com que todo mundo cresça então eles a campanha do prefeito deles é basada em patogrânico só que eu disse e a campanha de prefeito de patogrânico é basada em beltrano lá em beltrano eles conseguiram isso nós estamos perdendo para beltrano já está louco é mais uma das questões e beltrano também tem esse lugar e são duas cidades com pássaros que as cidades vão lá e elas estão ali isso é muito positivo uma outra coisa importante que eu mostrei lá atrás é o desenvolvimento da vocação patogrânico buscou uma vocação e é um monte de motivo um monte de coisas tinha um prefeito que ele chamou a gente lá e ele queria dizer o outro dia do patogrânico aí aí nós começamos lá e nós está paro é paro feito nós não temos contra o turismo não temos praia não temos praia ainda então o penal calma é ele sim é mais difícil mas o fato da vocação é que as cidades precisam encontrar um caminho e você não consegue se encontrar então se encontra as cidades também são assim elas podem ser se especializar em alguns setores e nós patrocinamos o desenvolvimento tecnológico voltado para TI para eletrônico e telecomunica tá então isso é um problema e estou encerrando já mando para perguntas existe uma teoria chamada TV das janelas quebradas que é bem importante em que os gestores dessa cidade levam as flores que tem na avenida foram colocadas lá pelo prefeito da Ceguera em 1996 e por quê? tem um custo enorme nas caças de pés não sei se vocês sabem mas tem todo o departamento da prefeitura custa alguns milhares de reais por mês para trocar plantar e cuidar de todas as flores por todos os lados que tem lá na avenida em todos os lugares essa teoria das janelas quebradas é o seguinte se houver um difícil com algumas janelas quebradas e elas não forem reparadas a tendência é que os vândalos querem as janelas se você colar uma rua bem pintada com flores as pessoas se sentem diferentes e se sentem motivadas a serem garraxosas educadas e desenvolvidas se as ruas são sujas se as ruas não tem sinalização cheia de lixo como que as pessoas não são sujas então as pessoas se sentem motivadas para quem não sabe isso é uma experiência isso aqui é um livro é um livro é um livro que eu sou a excelente experiência eles colocaram um carro num bairro barra pesada e um carro num bairro de lixo digamos assim no barra pesada o que você acha foi um dia dois dias terceiro dia foram lá tinha só a carcaza morreram quebraram tudo tiraram roda morreram sabe em alguns lugares acontece isso fácil no bairro de lixo ficou três dias lá ninguém mexeu disse assim ah claro isso é um livro isso é um livro ah tá aí o professor falou assim então vou fazer uma experiência vai lá e quebra o vidro não tem nada a ver quebra o vidro e aí os alunos foram lá quebraram o vidro e aí o que você acha que aconteceu de pegar o carro como eu como um bairro lá na França então é isso é o padrão que trabalha com esse conceito de janelas e pragas não deixa de nada deixa tudo bonito deixa tudo funcionando as pessoas vão ter autoestima se você perguntar pra qualquer patroquense aí o pessoal tem orgulho e o pessoal cobra o pessoal cobra muito é muito difícil trabalhar na gestão do padrão porque o pessoal não aceita que seja menos que bom o pessoal não aceita o pessoal montando fala, grita beta, liga e espergueia pra que seja no mínimo bom tá então é isso que eu tinha pra mostrar como é o padrão e a próxima de patrulhos damos os mesmos patrulhos então por favor não pode por favor alô boa tarde professor oi eu estou falando bastante sobre o parque lógico e nacional existe um projeto de graça de maiorização maior com o nosso parque do ano com o argentino com os animais dentro do parque do sul tal como acontece no nosso do sul sim eu não posso ter falado nisso nós temos um projeto bem nacional desde 2005 ou 2006 nós temos um projeto nós tentamos fizemos vários avanços mas apesar de a Argentina não ser muito distante a cidade maior nossa cidade irmã digamos é poçada as missões nós não tivemos sinceramente uma efetividade maior é muito mais na colaboração na troca de projetos e de ideias eles eles pegaram modelos e projetos daquilo que implementaram lá eles criaram parte tecnológica criaram empresas instituadoras estão trabalhando bastante nesse sentido mas nós não temos ainda uma interpretação tão boa como é isso nós gostamos mais ou menos não todos não todos pede para o senhor o senhor de Toledo o meu é em Toledo também sentindo um empresário para o prate da Nanduz conheço que investiu bastante no parque tecnológico só que o ponto mais é biociência e eu queria saber se por ser uma iniciativa privada é o primeiro passo para que Toledo consiga também chegar ao patamar de Embaralá de Marcinho cara o Toledo é uma cidade maravilhosa conheço é filho da Maralá umas filhas de Maralá conheço projeto do prate da Nanduzi nós visitamos eles visitamos eles eles tem um projeto de questão de 50 milhões inicial e é privado não é isso? olha eu acho que tudo é um tudo é um primeiro passo é fantástico a ideia do parque por quê? nós temos lembra que eu contei uma história lá nós começamos com uma faculdade municipal paga então um pequeno passo ser bem desenvolvido se as pessoas forem dedicadas dá um tamanho gigante então eu vejo que o Bill Park é esse o nome né o Bill Park tem um futuro brilhante e Toledo mais em mim mas claro que é um monte de fatores é tudo isso que nós falamos é as pessoas invadiladas é a iniciativa privada é a comunidade e nada funciona não voltando um pouquinho aqui ó se não tiver só o governo não consegue fazer só a comunidade não consegue fazer enfim cada um desses setores fica amarrado ele consegue andar um pouco então a ideia ele tem que articular mas com certeza é um ativo é um ativo tecnológico mas é articulado mais ou menos pode tá bom ah ok então nós encerramos eu agradeço intensamente a passagem de vocês a audiência tá um abraço qualquer coisa que precisar e o meu e-mail eu nem faço e o meu e-mail um abraço obrigado agradeço Obrigado.